Me fale um jogador habilidoso. Agora me fale um jogador habilidoso com uma visão de jogo privilegiada e que tem uma perna esquerda que enlouquece os marcadores. Muito provavelmente você deve ter pensado em Felipe Jorge, o maestro. E não vou tirar sua razão, afinal o bad boy de São Januário era realmente imparável. Mas afinal que fim levou o maestro Felipe? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho. Agora sim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado. Então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Felipe Jorge Loureiro, mais conhecido apenas como Felipe, nasceu em setembro de 1977 no Rio de Janeiro. O Felipe iniciou sua carreira no Vasco muito cedo. Era um menino de 6 anos de idade quando jogava no futsal do clube. A sua estreia como profissional se deu apenas em 1996, atuando como lateral esquerdo. E foi por essa posição que ele se tornou ídolo e é considerado por muitos o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. Felipe é o maior vencedor da história do Vasco da Gama. Jogou com Romário, Edmundo, Evair, Luizão, Juninho, Pernambucano e muitos outros craques no gigante da colina. A carreira do Felipe, claro, sempre foi cercada de grandes polêmicas. Já que dentro de campo ele resolvia, fora de campo, o Felipe não baixava a bola para ninguém, papai. O Felipe defendeu 3 dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Hídolo do Vasco, ele foi negociado com o futebol turco, mas o clube Galatasaray vivia crise financeira e por atrasos de salário, Felipe resolveu voltar ao Brasil. Sem espaço no Vasco naquela época, ele, enfim, já viu o time fechado. Felipe, então, acabou mudando de posição e passou a jogar como meio campista e fechou com o Flamengo, rival do Vasco. E a mudança de posição em campo do Felipe foi mais uma das muitas contribuições do Vanderlei Luxemburgo para o futebol brasileiro. Na época, o Luxemburgo era técnico da seleção e convocou o Felipe, que ainda era jogador do Vasco. O treinador do Vasco, Antônio Lopes, relutou em mudar Felipe da lateral para o meio campo. Mas, nas palavras do próprio Luxemburgo, o Felipe como lateral com habilidade e visão de jogo que tinham, era um desperdício. E aos poucos, o lateral foi migrando de posição, mesmo com a relutância do Lopes, que já tinha um meio de campo muito estrelado. Com o Juninho pernambucano, o Ramon e também o Pedrinho. Curiosamente, tempos depois, Luxemburgo sairia da seleção, mas o Felipe estava decidido. Jogaria como meio campista e foi justamente assim com o Meia. Que ele brilhou no Galatasaray, no Flamengo e bom no Fluminense... Não, no Fluminense ele teve muitos problemas e lesões que atrapalharam demais a passagem dele no tricolor carioca. Problemas esses que levaram ele para o alçade do Catar. A verdade é que era para o Felipe ficar ali somente enquanto a janela aqui no Brasil estava fechada, para ele não ficar sem jogar. Mas a passagem dele no Catar foi muito bacana e bem marcante. Era financeiramente muito interessante para o Felipe e ele se tornou o ídolo do clube conquistando diversos títulos no país. E desfilando, claro, seu talento em um futebol que tem menos visibilidade. Mas que rendeu excelentes momentos para o jogador, além de, claro, uma baita compensação financeira. Depois de 5 anos no Catar, o Felipe retornou ao Brasil para jogar pelo Vasco da Gama. E jogando como meia, levou o time a conquistar a Copa do Brasil de 2011. E depois de uma queda de braço com o René Simões, ele acabou deixando o Vasco e tendo uma segunda passagem pelo Fluminense. Nada que manchasse a imagem dele com os torcedores do Vasco. O Felipe sempre foi um cracaço, diferenciado demais. E tinha aquela fama, claro, de bad boy. Fama essa que no começo da carreira do Felipe causou uma das cenas que só vemos mesmo no futebol. O Felipe foi negociado com a Roma da Itália quando jogava pelo Vasco por 22 milhões de dólares, a maior transferência já paga por um jogador brasileiro até aquela época. E ficou combinado que Felipe se apresentaria ao clube italiano depois do fim do estadual do Carioca. Tava tudo bom para o Felipe, para a Roma e para o Vasco. Mas o treinador, o consagrado Fábio Capello, resolveu que não ia querer contar com o Felipe no time não, justamente pelo estilo de vida do Felipe, que como eu disse para vocês, era muito bad boy. O que é claro, acabou gerando uma briga judicial na FIFA, pois o Vasco acreditava que não se podia cancelar um contrato já firmado. E o maior prejudicado com tudo isso, claro, foi o Felipe, que acabou com depressão e três meses longe dos gramados até voltar a atuar pelo Vasco. No Brasil, o Felipe defendeu o Vasco, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e também o Atlético Mineiro. O craque se aposentou em março de 2014, aos 36 anos, e seu último clube como jogador foi o Fluminense. Hoje, o Felipe é treinador e trabalha no Bangu, que inclusive disputa a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro a Série D. E cara, se o Felipe conseguir passar só 10% do que ele jogava para os seus comandados, bom, então a gente pode esperar grandes coisas do Bangu na próxima temporada. Mas e você, se lembra do Maestro Felipe? Acha que ele jogou mais como lateral ou como meia? E como é que ele teria vaga no seu time? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também do like no vídeo. Eu fico por aqui. Valeu e tchau, tchau.